Ah, o Playstation 4, agora já uma parte do passado, é isso mesmo que você está ouvindo, o Playstation 4 já é passado, não é mais o presente e nem é o futuro igual era para quem era novinho lá nos anos 90, não, agora ele já é passado e o que acontece é que agora a gente pode fazer o que? Pode relembrar de todas as grandes experiências que a gente teve com esse console e onde estão essas experiências? Estão nos jogos, é óbvio e é por isso que hoje a gente vai fazer aqui a lista derradeira do Playstation 4, trazendo para você aí os 5 melhores jogos da geração! O primeiro jogo da nossa lista é Bloodborne, isso aí é uma daquelas experiências que você não consegue desassociar aí do Playstation 4, você pensa em Play 4, você pensa em Bloodborne, você pensa em Bloodborne, você pensa em Play 4 e apesar dele ser aí né, um filho do Dark Souls lá que começou na geração passada e tal, Mas ele conseguiu aí se distanciar do seu pai e fazer o nome para ele mesmo né, ele é tipo, sabe aquele cara que é filho de famoso mas ele consegue fazer a carreira dele própria sem depender do pai dele? Então é isso que o Bloodborne fez e ele com certeza marcou essa geração, é um dos melhores jogos com certeza e é uma das experiências mais únicas né cara, apesar do que eu falei ele ser bem parecido né, tem o mesmo estilo do Dark Souls né, esse tipo de coisa, Mas ele consegue transformar essa experiência numa experiência que você só tem no Bloodborne, ele consegue ter modificações simples na gameplay que fazem com que ele seja único e que ele seja realmente uma das experiências tanto mais únicas quanto melhores dessa geração no Playstation 4, com certeza não poderia deixar de estar aqui nessa lista, esse jogaço com certeza é um dos melhores da geração do Playstation 4. O segundo jogo da nossa lista é Resident Evil 2 Remake, sim, não é um exclusivo da Sony, mas tá aqui na lista de geração do Playstation 4, Porque o que interessa nessa lista é você ser um jogo que redefiniu e que você marcou realmente as pessoas e você marcou com a sua gameplay e o Resident Evil 2 Remake com certeza é isso. De novo, um jogo que é derivado de um jogo lá do Playstation 1 né cara, afinal não tá no nome dele, é um remake, mas ele conseguiu pegar todo aquele sentimento que a gente tinha de um dos melhores jogos já feitos para o Playstation 1 E ele virou mais uma vez agora um dos melhores jogos já feitos no Playstation 4, porque ele conseguiu mudar tudo cara, ele mudou um pouquinho da história, deixou melhor, ele mudou uma gameplay, mudou pra caramba e conseguiu deixar muito melhor E conseguiu realmente redefinir essa experiência que a gente teve lá, eu acho que é um dos poucos casos que a gente tem na história dos videogames que um remake consegue ser tão incrível quanto o jogo original em que ele se baseia E com certeza ele merece estar aqui nessa lista, ele precisa estar aqui, porque ele realmente pegou a franquia Resident Evil que tava meio que morrendo, ele apesar do 7 ter sido legalzinho e tal né, ter dado uma reacendida Mas ele conseguiu realmente trazer de volta e fazer todo mundo aí de novo no mundo dos games voltar a falar de Resident Evil e não voltar a falar de chacota né, falar que bosta aquele jogo lá Não, você tava falando que cara, que experiência incrível, que jogo sensacional, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Resident Evil 2 Remake E o terceiro jogo da nossa lista é Homem-Aranha, Homem-Aranha Nunca bate, sempre apanha, sim, eles tem que estar aqui com certeza, apesar de a gente ter jogo do Homem-Aranha desde o Atari, não sei se você sabe, mas tem jogo do Homem-Aranha desde o Atari Essa é a experiência definitiva, ele conseguiu superar os jogos que já eram incríveis lá do Playstation 2, são sensacionais, mas ele conseguiu superar e trazer pra gente uma experiência assim, realmente que cara, é o jogo de novo, a gente falou isso do Batman né, na geração passada do Batman Arkham lá, que é uma franquia sensacional também E a geração do Play 4 aí fica com Homem-Aranha né, se a geração do Play 3 foi definida pelo Batman nos jogos de super-heróis, a geração do Play 4 foi definida pelo Homem-Aranha E ele não pode deixar de estar aqui nessa lista porque é um jogo sensacional, é uma gameplay incrível e é de novo aquela mesma coisa, é uma coisa que define realmente um super-herói que é tão popular né, todo mundo conhece Homem-Aranha E todo mundo sabe e tem uma ideia mais ou menos de como é você ser Homem-Aranha, pendurando por aí e tal, se balançando e o jogo conseguiu trazer isso e trazer essa experiência pra você da melhor maneira que eles conseguiram e a melhor maneira que a gente teve até hoje Então realmente é uma experiência na minha opinião, define a geração e tá aí, o Homem-Aranha não poderia estar fora dessa lista E o quarto jogo da nossa lista é ele, Dragon Ball Fighters, porque que lista de jogos está completa né, com os melhores jogos da geração, sem um jogo de luta Não poderia deixar de estar e Dragon Ball Fighters é realmente o jogo dessa geração, é incrível, é uma experiência que os caras conseguiram pegar Dragon Ball, que é uma franquia que tem cara, muitos jogos mesmo Mas eles conseguiram trazer o jogo de novo que redefine o que é um jogo do Dragon Ball, você joga e você tem a experiência realmente de você ser o Goku, de você ser o Yancha, de você ser o Vegeta E consegue fazer realmente tudo isso ser muito divertido, muito legal, tanto pra quem é uma porcaria em jogo de luta, mesmo que você seja horroroso, você vai se divertir horrores nesse jogo E você que é pro player lá, você vê, quem assistiu a Evo aí cara, vê combates, meu Deus do céu que você fica com a cabeça louca, você não consegue nem acompanhar as vezes de tão rápido que são os movimentos Te dando realmente aquela impressão do Dragon Ball né cara, que são coisas assim, super humanas né, então é muito legal, é uma experiência realmente que define os jogos de luta Não só por ser esse jogo divertido como ele é, mas ele também é um jogo muito técnico e tal, quem joga aí os caras mais profissionais né, que entendem mais, sabe que é um jogo muito divertido e muito preciso Você tem que saber jogar mesmo, apesar de ser uma porra louquice, você tem que saber jogar pra você poder ser bom nele né cara E ele consegue misturar tudo isso e trazer o melhor dos dois mundos aí né, Goiabá da Cascão, é isso aí, ele acaba trazendo pra gente E é isso aí cara, você que gosta de jogo de luta tem que jogar Dragon Ball FighterZ e você que gosta de Dragon Ball tem que jogar Dragon Ball FighterZ Então é uma das experiências mais incríveis dessa geração no Playstation E o quinto jogo da nossa lista é ele, The Last Guardian Sim, polêmica, não botei God of War, não botei The Last of Us 2, não botei Horizon Zero Dawn Não botei esses jogos porque eu realmente acho que o The Last Guardian é melhor que eles cara, é melhor que eles porque eu acho que é uma experiência única do Playstation 4 É algo que a gente só vai poder ter nesse console e é uma experiência completamente diferente do que a gente tava acostumado a ter com os outros jogos Você pode dizer que ele é parecido com o Shadow of the Colossus, pode dizer que ele é parecido com o Ico lá do Playstation 2 Mas ele é parecidinho assim, só porque é da mesma empresa que fez Porque é um jogo completamente diferente, é uma coisa completamente diferente do que a gente tava acostumado As mecânicas do jogo são malucas, completamente malucas E o que você tem que fazer nele, o jeito que você tem que interagir é uma coisa muito única E na minha opinião é uma coisa espetacular, eu acho que é um dos jogos mais incríveis Que a gente não ouve tanto falar assim, porque né, levou quase 15 anos pra ser feito, sei lá Levou um tempão pra ser feito E quando saiu a galera meio que cagou pra ele, não sei porquê Mas eu ainda sou fascinado por esse jogo, eu acho ele incrível Foi uma das experiências mais únicas que eu tive no Playstation 4 E eu recomendo a todo mundo, cara É um jogo que eu nunca vou esquecer, com certeza O meu tempo lá, passando muito com o trico lá, né cara É sensacional E mano, é isso aí É The Last Guardian, pra mim, é o jogo que mais define o Playstation 4 Na minha experiência, é o jogo que eu mais gostei E pra mim, é a melhor experiência dessa geração Da geração do Playstation 4 The Last Guardian Mas é isso aí, agora eu quero que vocês Eu sei que já vão me xingar, porque né Eu botei alguns jogos aqui que vocês talvez não gostem Mas então, me xinga Pode xingar aí nos comentários, não tem problema Mas, deixa aí também a sua lista Pra eu ver aí, pra eu poder também xingar você Se você botar alguma coisa que eu não gostar Aí na sua lista, beleza? Mas é isso aí, no mais era isso Eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele joia, maroto Pra gente na divulgação Não esqueça de seguir as nossas redes sociais E também não esqueça de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... PS4 For the players